Fala galera, Giovanni Ribeiro dando continuidade no curso HTML5 A gente vai estar trabalhando com o elemento footer Pra que eu utilizar esse elemento? Logicamente, ele é trabalhado no rodapé da minha página Aqui eu já tenho uma página chamada footer.html Vocês podem salvar, tá? Aqui já tem uma estrutura, tá vendo? Reader, section e aside Aqui eu vou estar continuidade na estrutura do meu layout Vou estar dando continuidade nessa estrutura Vou colocar footer Esse é o elemento, esse elemento é o rodapé da minha página Aqui eu vou estar trabalhando com o parágrafo E esse parágrafo vai ter logicamente um texto Aqui o meu editor já me deu esse texto automaticamente E eu vou salvar essa página Vou abrir a página Aqui eu tenho o meu footer Tá sem CSS Então ele abriu sem o CSS Mas eu poderia tratar, normal Minha continuidade é uma semântica aqui, por exemplo Vou só trabalhar aqui com o H1 H1 Posso estar trabalhando com o H1 dentro do footer Então tem um H1 dentro do meu footer Tá vendo? E eu continuo trabalhando com tags de semântica na minha página Eu vou apagar aqui Essas outras estruturas Eu só vou deixar o footer mesmo Então sempre quando eu tiver o footer Eu posso estar representando o rodapé da minha página Esse footer, ele poderia ter uma classe aqui Div rodapé, por exemplo Ou estilo rodapé Aqui eu tinha deixado o rodapé Rodapé da minha página Ok? Então sempre quando eu for trabalhar com rodapé No HTML5 eu vou estar utilizando o footer Ok pessoal? Até a próxima aula aí Um abraço! Um abraço! Um abraço!